Presente no mercado há mais de 15 anos, a C Mulher Fibras vem se tornando a maior importadora de cabelos sintéticos e orgânicos. Estamos presentes em todo o Brasil, com diversos tipos e modelos de cabelo para graçar todos os gostos e também a variedade enorme de cores. Estamos com lançamentos todos os meses e inclusive iremos lançar uma linha de perucas e rabos de cabelo que vocês vão amar. Siga a gente nas nossas redes sociais para ficarem ligadas. Obrigado.